Policiais do terceiro pelotão da cidade de Trisdela do Vale, sobre o comando do Capitão Fraga, capturaram na noite da última sexta-feira, quatro indivíduos após terem realizado um assalto na travessa do Bessa, na referida cidade de Trisdela do Vale. Sobre mais detalhes, eu converso agora com o Capitão Fraga. Capitão, como foi o desenrolar dessa ocorrência? Bom dia, bom dia a todos. Para nós é sempre uma satisfação falar dos grandes resultados do trabalho de Trisdela do Vale, lembrar da aplicação dos nossos queridos companheiros, das praças que estão lá à frente do pelotão, da aplicação do chefe do vídeo monitoramento de Trisdela do Vale, que não mede esforço. Todas as ocorrências de Trisdela têm a mesma pegada. Nesse dia, deu tudo certo. O vídeo monitoramento conseguiu fazer a captura das imagens dos indivíduos que provavelmente teriam feito aquele assalto. pegamos as características dos mesmos, moto, placa, características pessoais, cor de cabelo, essas coisas que a gente... é do nosso cotidiano. E graças a Deus, em seguida, com todas essas informações que nós conseguimos pegar através do vídeo monitoramento e da eficiência dos policiais que estavam lá à frente da ocorrência, a gente conseguiu lograr êxito. Esses indivíduos se omisearam numa residência da qual a proprietária lá deixou com que os policiais entrassem. Quando a gente entrou lá, foi observado todo o material. O material que foi utilizado para a prática do assalto, o revólver, bem como os indivíduos que tinham sido reconhecidos pelo vídeo monitoramento e outras situações lá no que diz respeito à droga. A casa, aparentemente, com uma boca de fumo, tinha muita droga lá, tinha maconha, tinha trouxas de crack, entre outros. Então, é um grande trabalho que foi feito pelo policiais entres dela, junto com o vídeo monitoramento, do qual a gente fica muito feliz e satisfeito por botar esses indivíduos na cadeia. E a gente já tinha dito anteriormente que não ia ficar mais nessa conversinha de só pegar moto e recuperar o produto do futebol. A gente ia começar a aprender. Está aí o serviço de inteligência também somando com a gente, dando grandes resultados, que o cidadão em Trisdela do Vale pode ter certeza que as coisas acontecem, porém, não ficará sem resposta. Além desses quatro indivíduos, a proprietária também da residência, que é o Miseo, também foi presa? Ela responderá ao futuro inquérito que virá. Todos esses materiais e as circunstâncias estão aí de posse da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária encarregada de fazer o inquérito e de tomar as devidas providências no que desrespeitar a conduta dela. A gente só fez as informações, prendeu em flagrante delito os indivíduos que estavam lá dentro, bem como uma arma de fogo que foi utilizada no assalto. E a gente aguarda aí a manifestação da justiça e acredita que ela será feita. Então, informações que um desses indivíduos foi preso mês passado na cidade de Imperatriz. Essas informações chegaram até o senhor? Sim, chegaram. São indivíduos de recorrência, né? A gente sabe que aqui a nossa cidade tem sido o trânsito de alguns indivíduos aí. Quando a gente se depara com ocorrências, as pessoas passam pra gente as informações. Essas informações, elas chegam com as características de indivíduos não conhecidos, né? Mas a Polícia Militar continuará fazendo o seu trabalho ostensivo, que é a nossa missão constitucional, que é abordar esses indivíduos. A gente normalmente quando se depara com os mesmos na rua, a gente aborda, tira uma foto, pergunta de onde o cara é. E a gente tem um álbum aqui fotográfico de muitos indivíduos estranhos que estão na nossa cidade sem a gente saber de fato o que é que eles vêm fazer. Mas é isso, a Polícia Militar não dorme e a gente tem dado as respostas sempre que possível. E acredito que grandes respostas. Foi tirado das ruas aí uma quantidade expressiva de droga, né? Foi fechado uma boca de fumo e a gente espera que a justiça seja feita.